Preciso falar com a sua mulher Vim destruir sua felicidade Que me causaria um grande remorso Eu quero apenas que ela me assine De modo amigável o nosso divórcio Tem gente que é contra a lei do divórcio Porém eu não vejo o mal que ela tem Se na realidade o divórcio é o mal Nesse nosso caso é o mal que faz bem Você é feliz com a ex-mulher minha Mas eu sou também em meu novo lar Portanto o que falta pra cumprir a lei É assinar sem litígio e divorciar Porque estou vivendo com a mulher que amo Eu sei que você sente realizado A felicidade na vida da gente Nem sempre consiste em sermos casados Tem gente que é contra a lei do divórcio Porém eu não vejo o mal que ela tem Se na realidade o divórcio é o mal E é sinal que faz bem Eu vou se sentir que se sem-mulher Eu vou se sentir que será Eu chamo o divórcio Eu vou se sentir que criança